Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dois jogos gratuitos para vocês baixarem e jogarem agora, tanto no Playstation 4 e no Playstation 5. Um jogo é para sempre o outro e por tempo limitado que já está liberado. E também descontos aqui de Gift Card para vocês aproveitarem agora para vocês que querem a assinatura da Plus. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá! Já começando aqui, galera, falando dos descontos de Gift Card para vocês aproveitarem agora. Então vocês têm aí 5% no desconto de qualquer valor no Gift Card, galera. E esse desconto vale aqui para R$10, R$30, R$50, R$60, né? Tem aqui os planos da assinatura, né? Que é os valores aqui do plano essência ou extra aqui de 3 meses, né? Tem também de 12 meses do plano essência, tem do plano de 12 meses do extra e também do deluxe. Mas recomendo vocês não pegarem deluxe e, na minha opinião, não vale a pena. Já quase não está valendo a pena pelos jogos que a Playstation está dando. Mas, né, se vocês querem aproveitar algum jogo na promoção, recomendo muito, né? Vocês pegam o Gift Card ali e já colocam na sua carteira ali na PSN. Vocês podem aproveitar e comprar o que quiserem. Então aqui, ó, um exemplo aqui para vocês verem. Pegar esse de 50 conto aqui, ó. Então vocês podem parcelar em até 12 vezes, né? Exemplo aqui, vocês pegou de 50 conto, vocês podem parcelar. Mas esse 50 conto já vai estar lá na sua carteira no console, né? Tanto no seu PS4 e PS5. Ó, adicionado aqui, vocês vão colocar o cupom, né? Que o cupom desconto, galera, é 7Black. Ou 7Black, tanto faz. E simplesmente aplicar, ó, processado com sucesso. Já vai estar os 5% no desconto. E aqui, ó, R$50 vai para R$47,50. Não é lá grandes coisas, né? Desconto, assim, grande, mas é um desconto que ajuda principalmente, né? Nos valores, vocês quiserem ali mais alto. E 5% já ajuda bastante, beleza? Então aproveite aí o link, primeiro link na descrição aí da 7Card. E falando dos jogos gratuitos, tanto no PS4 e PS5. Primeiramente mostrando esse novo jogo gratuito, tanto no PS4 e PS5, galera. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, não é lá grandes coisas esse jogo. Mas vocês sabem muito bem, né? Que a PlayStation ultimamente não está dando grandes coisas legais assim, como dava antes, né? Que jogos, vocês sabem como é que é, esses jogos que acontecem ali pro erro. Mas tá dando gratuito, é o que importa. Que esse jogo aqui é o Pinball M, galera. Esse Pinball M, o próprio nome já diz, é um jogo de Pinball, né? Que é um jogo de plataforma, também inspirado no terror para jogadores destemidos. Então você mostra suas habilidades nas mesas mais sinistras, sangrentas e incríveis aí, alguma vez criadas. Então a temática aí de jogo de Pinball, totalmente diferente, né? Como todo mundo conhece jogos de Pinball ali de mesa, né? Que tem temas de vários, várias coisas, né? Esse aqui é um tema voltado pra Terron. Então se você gosta de jogos de Pinball, ou não gosta, só adicionar ali na sua biblioteca, né? Mesmo se você não for jogar, ou não gosta, não sei, já adiciona ali, tá disponível tanto no PlayStation 4 e também no PlayStation 5. Então novo jogo aí, simplesmente gratuito aí pra todos. E detalhe que não precisa de assinatura da Plus, simplesmente só baixar e jogar. E outro jogão aqui, galera. Esse daqui é por tempo limitado, né? Durante uma semana pra vocês aproveitarem e jogarem. Já tá disponível, eu tinha mostrado ontem em primeira mão aqui pra vocês. Já tá disponível pra todo mundo jogar. Ontem tava disponível pra todo mundo baixar. E já tá disponível hoje aí pra todo mundo jogar. Que é o Rainbow Six Siege, galera. O Rainbow Six Siege, né? Tem a semana gratuita, como eu falei. De hoje, né? Até dia 7 de dezembro. Então todos podem aproveitar todos os modos desse jogo, né? Um jogo de tiro tático, realista, de elite. Em equipes onde uma boa estratégia de execução levam à vitória. Proporciona também jogabilidade 5 contra 5. De ataque contra defesa e combate de curta distância intenso em ambientes destrutíveis. Então vai ficar disponível aí de uma hora, né? Foi liberada em uma hora da tarde e vai até dia 7 de dezembro, 9 horas da manhã. Tem um tempo bem bacana, né? Pra todo mundo aproveitar. Como eu já tinha falado, né? Esse jogo já era pra... A Ubisoft já era pra liberar esse jogo aí totalmente na faixa, né? Porque sempre ali tá disponível gratuito esse jogo. Tem alguns dias. Aqui um período um pouco maior, né? Eu já vi períodos um pouco mais curtos que um dos maiores períodos aqui desse jogo. Então quem sabe, né? Apesar que esse jogo também tem aquele hype gigantesco como tinha no começo. Então acho que daqui uns dias, daqui um tempinho, a Ubisoft já vai liberar esse jogo aí de vez. Gratuito pra todos e claro, pra todas as plataformas. Então aqui no site, né? Disponível pra todas as plataformas. Steam, Xbox Series X, S, Xbox One, Ubisoft Connect, né? No PC, Playstation 5 e Playstation 4. Como eu falei, só baixar e jogar período ilimitado até dia 7 de dezembro de todos os modos liberados. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!